A ação faz parte da campanha Outubro Rosa que alerta mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama no Amazonas Os visitantes encontram por aqui bonecas de pano, bolsas e garrafas decoradas E o estande na campanha Outubro Rosa é outro item que contribui com a manutenção do lar Então assim, é gratificante, o Amazonas Shop abriu as portas para a gente mais um ano Apesar da pandemia, mas a gente está aqui vendendo nossos produtos que são produzidos pelas nossas artesãs voluntárias O estande Lar das Marias vai funcionar até o dia 31 de outubro A ideia é arrecadar dinheiro para apoio a mulheres com câncer Então esse dinheiro que é revestido aqui, ele vai servir para quê? Para pagar um exame dessa paciente, para ajudar essa moradora a pagar esse exame Para que ela agilize mais rápido o tratamento dela Além da venda de artesanatos, os voluntários também recebem doação de cabelos Para a confecção de perucas para as pacientes atendidas pela entidade O cabelo pode deixar aqui, né, cortadinho já, amarradinho, embalado, no filmito Pode deixar aqui nesse estande Pode deixar na sede do Lar das Marias, que fica na Avenida Dom Pedro Sem número, esquina com Pronsamida Alvorada Pode deixar também lá no brechó do Lar das Marias no Milênio No horário do shopping, né E lá no shopping Ponta Negra, no estande do Lar das Marias Nós vamos ficar lá durante 30 dias também, próximo da Bemol Então você pode chegar lá e entregar a mecha de cabelo Que a gente está lá de braços abertos para acolher e receber